O curso Planejamento e Organização de Vendas, elaborado pelo CPT, Centro de Produções Técnicas, ensina, de forma prática, estratégias indispensáveis para que você possa alcançar, com diferencial, ótimos resultados nesse ramo promissor e competitivo. A coordenação técnica é do professor Gregório Ventura, administrador de empresas e MBA em gestão comercial. Veja agora os conteúdos do curso. No módulo Seguindo os Passos da Venda, você estuda em detalhes os diversos fatores envolvidos no processo de oferecer um produto ao cliente e as principais táticas que devem ser seguidas, antes, durante e depois da venda, visando garantir o êxito e a continuidade do negócio. Já no módulo Como Montar um Plano de Vendas, você vê a importância do diagnóstico de vendas, do planejamento de ações, do trabalho em equipe, dentre outras estratégias que devem ser adotadas para a obtenção de resultados significativos na área comercial de interesse. Este curso foi elaborado pensando no empreendedor que deseja obter êxito em suas vendas através de um minucioso, crescente e lucrativo planejamento. Então, aproveite essa oportunidade, capacite-se e seja um profissional de destaque em vendas! Legenda Adriana Zanotto